Gente, vocês vão se surpreender com essa receita, que inclusive foi até uma sugestão que deixaram nos comentários pra gente fazer um frango bem suculento. E hoje vamos aprender a fazer juntos esse frango com um molho de abacaxi com suco de laranja. Isso mesmo! E olha, eu garanto pra vocês que fica muito bom! E pra fazer essa receita maravilhosa, vão utilizar aí meio quilo de filé de frango, azeite ou óleo, eu utilizei o óleo de canola, um abacaxi, a gente vai utilizar metade, não vou utilizar ele todo, uma cebola, meio pimentão, também vou utilizar metade do pimentão e dois dentes de alho, suco de duas laranjas e sal a gosto. Pra começar, a gente vai cortar todos os ingredientes que precisam cortar pra deixar tudo fácil, né? O mesamplase. Então a gente descasca aí, que bom que seria se fosse assim, né? Corta em rodelas e vamos cortar metade em cubinhos. Vamos utilizar aí metade desse abacaxi, o restante você reserva pra comer ou pra fazer outras receitas, né? Separo aí o nosso abacaxi e vamos também espremer as laranjas, suco de duas laranjas. Eu não tinha um espremedor, então eu espremi aí direto na peneira e ele já sai coadinho. Perfeito! Deixo aí e reservo também suco de duas laranjas, que dá mais ou menos 200 ml. Vou cortar também a nossa cebola em rodelas, aí em pedaços maiores e também metade do pimentão em rodelas também. Reservo tudo, agora a gente vai fritar o nosso frango. Coloca um fiozinho de óleo, aí você pode colocar azeite também, o que você preferir. Dispõe aí os frangos na panela, coloco todos os filezinhos que eu vou fazer e a gente vai temperar eles aí na panela. Tempero com sal, aí vai a seu gosto. Coloco em todos os frangos e também vou colocar a pimenta do reino. Aí se você gostar de pimenta do reino, você pode colocar uma outra pimenta, calabresa. Ou até aqueles temperinhos de frango, né? E vou colocar a pimenta chipotle também, que acho que super combina e gosto de um frango bem temperadinho. Aí você pode optar pelo tempero que você preferir, aí é seu gosto, tá bom? Então eu deixo fritar bem de um lado e aí a gente vira o nosso frango. Jogo mais um pouquinho de sal. Agora a gente vai, depois de virar todos os nossos franguinhos, colocar a cebola que a gente cortou em rodelinhos, em pedaços maiores. Porque vai ficar bem gostoso no molho, vocês vão ver. E também vou colocar aí os pimentões em rodelas por cima mesmo do frango. E pra dar uma cor bem bonita nesse frango, vou colocar uma colherzinha de sopa de colorau. Se você gostar de páprica, colorau, você coloca aí esses temperinhos pra dar uma cor e um sabor bem gostoso. Misturo bem pra pegar em todos os pedacinhos de frango, em todos os filés. Refogo bem aí o nosso frango com a cebola, pimentão, colorau. Coloco uns pedacinhos de abacaxi, que vai dar diferentes consistências no nosso frango, fica saboroso. E agora a gente vai fazer o molho enquanto fica lá refogando o nosso frango. Coloco então uma xícara, 200 gramas mais ou menos de abacaxi. E o suco de laranja, 200 ml, suco de duas laranjas inteiras. Coloco também os dois dentes de alho. Sim, acredita em mim, funciona. Esse molho fica perfeito. Misturo bem aí no nosso liquidificador, bato por um minuto. E já acrescento essa mistura direto na panela. Espalho aí por todos os cantos o molho na panela. Deixo ele bem espalhadinho. Vou jogando aí em todos os cantinhos. E agora a gente vai mexer para desgrudar o fundo, todo o tempero que ficou. E vou deixar cozinhando ele por cerca de 15 minutos com a panela frigideira tampada. Deixe aí cozinhando porque vai apurar o sabor, vai reduzir o molho até que tudo fique bem saboroso. Olha só que perfeito esse frango com molho de abacaxi e suco de laranja. Vai surpreender toda a sua família, eles vão comer, vão ficar pensando. Ai, o que tem aqui nesse molho? É um molho diferente, mas muito saboroso. Que você pode fazer aí para um jantar especial, para um almoço especial. E vai surpreender todo mundo. Eu garanto para vocês. Se você gostou dessa receita, clique em compartilhar para mais pessoas aprenderem. Deixe sugestões aí nos comentários de receitas que vocês querem ver aqui no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima receita pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima receita pessoal.